O ritmo vai do sertanejo ao forró. Muitas das músicas têm letras divertidas. Quem lembra dessa? Tati Dantas, paulista, filha de baianos. Em 20 anos de carreira, percorreu o Brasil fazendo shows. Ex-integrante do bonde do forró, em 2018, resolveu seguir carreira solo depois de sete anos afastada dos palcos. Eu parei mais ou menos no final de 2011 e fui fazer uma faculdade, um superior, que eu tinha vontade de fazer milhares de coisas. Um exemplo, tirar uma carteira de motorista, mas as bandas que eu trabalhava tinham uma agenda imensa. Então não tinha tempo de me dedicar a algumas coisas pessoais, então decidi dar uma pausa na carreira em 2011 e estou voltando desde o ano passado com a carreira solo, depois de tanta mulherada fazendo sucesso. Isso aí bateu a emoção, a música está no sangue e não tem como voltar, né? Depois de vários pedidos de vários fãs aí do Brasil. Num show promovido por um bloco carnavalesco de Camaragibe, onde a cantora mora há sete meses, virou polêmica. O motivo? Um áudio gravado pelo noivo dela. O prefeito da cidade, Demostris Meira, caiu na internet. Quero todos os cargos comissionados no bloco de meio-dia, independente de ser crente, espírita, católico. Eu também não participo de carnaval, mas eu vou dar apoio ao show da minha noiva futura esposa, Tati Dantas. A gente vai filmar e eu vou contar quantos cargos comissionados foram até o evento. Eu tenho recebido várias mensagens, tanto de apoio quanto mensagens, né? Às vezes pegando pesado, né? Com a forma de falar, mas isso não, não... Eu quero dizer que eu não fico incomodada com nada que estão falando, porque, na verdade, os fatos vão ser apurados e a gente vai mostrar realmente tudo o que aconteceu, né? A polêmica existe e a justiça está aí para poder provar que nada do que estão falando, né? De ruim, aconteceu. Mas eu fiquei muito feliz com o show de domingo, porque eu pude mostrar para o povo de Camaragi, para as pessoas que estavam ali, na verdade, na curiosidade de conhecer um pouquinho, talvez, a artista Tati Dantas. Bastou para que a cantora voltasse aos holofotes. Com relação ao áudio divulgado nas redes sociais, o prefeito confirmou que fez a gravação, mas que não passava de uma brincadeira. Ele disse que gravou a mensagem e enviou para funcionários comissionados, que, na verdade, são amigos particulares. Eu tenho um grupo aqui chamado Tropão. Eu vim de uma sucessão de campanhas políticas. E eu tenho muito inimigo político nessa cidade. Na hora que eu gravei o áudio, eu gravei para os meus amigos, cargo comissionado, Aurélio, o dicionário, ele disse que é cargo de confiança, de extrema confiança. Ora, se o dicionário Aurélio disse que é de extrema confiança, é porque é de confiança mesmo. E ele não trabalha só para a prefeitura, cargo comissionado, ele também está à disposição do chefe do Poder Executivo, que é o amigo. Terminou o turno de trabalho, você tem seu amigo político. Você vai na casa dele, você toma café, a gente conversa. São cargos de extrema confiança e de amizade. Em nenhum momento no áudio, eu digo, se não for, vai ser exonerado. Não. Estou chamando todos os carros comissionados, é a abertura do carnaval, minha noiva vai cantar, eu quero todos vocês comigo. O prefeito nega que a prefeitura tenha destinado verba para a realização do show. A prefeitura não pagou nenhum show de Tati Dantas. A prefeitura deu apoio para que a gente trouxesse a guarda municipal, a ambulância, médico, paramédico, para acompanhar de perto o show e dar uma segurança à população que estava ali. Então eu tenho tranquilidade para responder. Não cometi nenhum crime de improbidade administrativa, não tinha patrocínio, não existe especulado. O romance entre o político e a cantora começou numa viagem do prefeito a São Paulo. Demóstenes e Tati se conheceram e ela foi morar em Camaragibe, onde também assumiu a Secretaria de Ação Social. A minha noiva, ela é a Secretaria de Ação Social porque eu resolvi trocar o secretário que não estava dando certo. Estou aqui criticando ninguém, mas não deu certo. Eu inclusive chamei ele para outro cargo, mas ele não aceitou. Então eu nomeei ela a nova Secretaria de Ação Social. Até porque me diga qual é o estado ou município do Brasil que a mulher do prefeito não é a Secretaria de Ação Social. Para o prefeito, a repercussão em torno do show serviu para alavancar novamente a carreira da noiva, futura esposa. Eu achei maravilhoso, porque se eu fosse contratar todas as televisões para levantar o nome de Tati, eu gastava mais de 3 milhões. E de graça, Deus me deu esse presente maravilhoso. Às vezes a gente pensa que é um mal, mas esse mal se transforma num grande bem. Tem a polêmica? Tem, mas eu vou esclarecer tudo ao nosso povo. Eu não cometi nenhum crime, eu estou tranquilo. Minha noiva não cometeu nenhum crime, ela deu o show dela de graça. Eu achei fantástico aquilo, sabe por quê? Ela conquistou, ela entrou no coração do povo. E o que se comenta mais é o show dela. Ela é uma grande mulher, eu precisava do meu lado de uma grande mulher e Deus me deu essa grande mulher. Não é só porque o beijo dá certo Não é só porque a pele arrepia É porque a gente se completa E o cara lá de cima sabia Nunca foi sorte ou acaso a gente se encontrar Já achei tudo em você Não preciso mais procurar Não preciso mais procurar